Não vou ainda mais entendendo o português. Não tá bom então. Isso é perfeito. A gente tinha uma reação muito feminina. Primeiramente, você vinha comigo e ficou decepcionado que era a grande luta. Antes era o Bolsonaro aqui. Todo mundo quer ver o Bolsonaro aqui. E não sei o que você tem contra ele. Porque aquele vídeo é sensacional. Exatamente. O brasileiro tem algo contra ele. E ficou bem decepcionado com a saída da WFC. Como é que você vê hoje a sua luta? Assim, com um adversário que você já perdeu, você vai ter uma revanche. E como é que você vê no futuro encarando o Vitor? Acho que tem todos os ingredientes. Vai ser um grande espetáculo. Como já disse que eu perdi uma ocasião para ele. Uma luta muito próxima. Então foi uma luta muito emocionante. Uma luta da noite. E espero que dessa vez seja... A luta seja movimentada da mesma forma. E a gente consiga fazer uma luta com a mesma moção. E até que conta aquelas provocações na casa. O Vitor é um cara que... Quem acompanha sabe o jeito do Vitor, né? O Vitor gosta de frases feitas. Você já é um cara mais bem-humorado. Até que conta aquelas provocações que eu acho que foram um grande molho do sucesso que teve o programa. Até que conta aquilo era realmente... Você falava já planejando. Como é que você fazia aquilo? E se isso também... De repente agora tem a luta. Você vai guardar alguma munição para o Vitor aí? O passado é um chefe predatado. O futuro é uma promissória. O que vale é o dinheiro do bolso. E se... Suponhamos que você bate no teu carro, cantor de ópera. Aí você... O Andri cantar. O Andri cantar para você, sei lá. Não, aquilo ali foi tudo natural, né? Eu acho que... É... Aquela história. A gente tem que gostar de todo mundo. Mas tem pessoas que não nasceram para trabalhar juntas, né? E eu não nasci para trabalhar com ele. Não é o... Não tenho o mesmo tipo de pensamento que eu. E eu tenho as minhas... As minhas convicções. E o que eu falo, eu sou. Acho que o negócio de você falar uma coisa e fazer outra... Pô, a gente aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente está de saco cheio disso, né? Então, acho que a verdade veio à tona. Todo mundo ali viu o que... O que era... A verdade é uma só. Então... A verdade é a verdade. E quando... No caso de quando você... É... Tem uma resposta... É por parte da família. De envolver a família. É... Em relação à doida. A mulher do medo. Como é que você enxerga isso? Porque a gente tem que ser elegante. De repente você dá uma resposta para uma mulher do cara. Então... Como é que você viu... A preocupação dela chegar e falar... É... Não. Acho que é normal. Não, é normal. Acho que a mulher se queimou, né? Toda mulher tem que ter essa postura, né? Tem que se queimar, mas tem que ficar meio que no âmbito de casa, né? Acho que a gente não pode... É... Não acho legal a gente expor a família dessa maneira, né? Anderley, é... Me fala do esporte com esse papel social. Tô te perguntando isso porque eu coloquei lá no meu Facebook, onde eu fiz uma matéria super bacana na Praça da Estação. Coloquei na rede social e assim... Cara, me detonou. Vai ser medieval. Essa violência. Falei, cara... É... Olha além, né? Não vê só o óbvio achar que é pancadaria. Quantos caras se tornaram cidadãos dignos porque encontraram no esporte um papel que o governo não faz. Então me fala um pouquinho dessa história assim, dessa questão social, de projetos, de tirar caras que não iam ter estudo, não iam ter trabalho e hoje são gente por causa do esporte. Não, com certeza. Eu já tenho esse projeto na minha escola. Tenho dois horários por dia que são grátis, né? Eu tenho lá os foster kids, as crianças que não têm pai, que elas vão lá e tiram de graça, né? E eu tenho o plano de trazer esse projeto aqui no Brasil, né? Implementar isso em várias escolas, onde o cara vai ter pelo menos um horário grátis. Porque as pessoas que realmente precisam, elas não têm o dinheiro pra pagar a mensalidade. Eu vim de um, entre aspas, um projeto parecido, que na época, se eu tivesse que pagar a mensalidade, eu ia ter saído da academia. E aí o dono da academia me deu uma bolsa. É por isso que o André Silva existe hoje. E o pessoal fala que é violento, que é isso. Eu acho que não. Até esse dia o cara me perguntou, você acha que agora com o crescimento do esporte vai ter mais gente brigando na rua e tal, praticando? Eu falei, não. Muito pelo contrário. Eu acho que isso é um problema do pai e da mãe. O pai e da mãe não dão atenção pro filho, não educa o filho. Aí o cara já vem mal educado pra academia, é complicado. Eu acho que a porcentagem de pessoas que a gente cura dentro da academia, o cara que vem mal educado pra academia, a gente cura. A gente faz o cara ficar na linha, o cara saber o que é regra, o cara saber o que é disciplina. É muito maior do que o contrário. Até porque nas nossas escolas hoje em dia, se o cara apronta alguma coisa fora ou faz alguma coisa errada, a gente corta, a gente tenta disciplinar o cara até o último momento. Mas tem alguns casos que o pai e a mãe não fizeram isso, né? É difícil. É isso mesmo, né? Muita gente que não tinha oportunidade na vida e que foi resgatado pelo esporte, ou às vezes da droga, ou às vezes da pobreza. Você já viu o seu pioneiro no esporte no Brasil? Você já viu muitas histórias assim? Há muito disso. Eu acho que o grande câncer agora do Brasil é o crack, mas se você vai nos lugares onde tem a grande disseminação do crack, o cara não tem um escorregador para o cara brincar ali na comunidade dele. Eu acho que uma sala e um tatame, no lugar certo, pode salvar muita gente. Eu acho que a gente serve de exemplo, a gente serve de incentivo pra essas pessoas. Mas você tem que dar uma perspectiva pro cara. Você tem que fazer ele fazer alguma coisa. Se você não tem nada pra fazer, você vê o teu vizinho fazendo alguma coisa, ou você vai... É muito fácil você ir pelo caminho errado. Então eu acho que a gente tem que colocar essas pessoas no caminho certo. A gente tem que mostrar o caminho certo. E aqui... Não adianta. É esporte e esbola, sabe? Não tem outro caminho pra gente educar essas pessoas. Mandelê, voltando pra luta com o Rich Franklin, você acha que a sua primeira luta, a decisão foi injusta? Você se sentiu injustizado? Não, não. Eu acho que eu ganhei aquela luta. E... Essa luta vale por duas, né? Se eu ganhar... Como eu vou ganhar essa agora? Espero que o pessoal veja que eu tenho que ganhar a primeira também. O Belpont falou que não teria interesse em lutar com você de novo, caso você perca essa luta. Comenta essa declaração aí pra gente, por favor. Dele eu não vou nem falar. Ele é passado e é futuro. Eu só falo sobre o que vai acontecer agora. Mandelê, a gente tem lá no Globo Esporte, um quadro de cima do Upside. Ele sempre falou que o Victor era muito chato. Não foram os rivais mais chatos. Sim, rivais mais chatos que você já enfrentou. Não, chato foi só ele, na verdade. O resto é tudo gente boa, rapaziada, tudo... A gente tem... O atleta diz, a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, mais ou menos a mesma cabeça. Não é que ele é chato pra mim, mas outras pessoas acham legal. Mas eu não gosto. Eu acho que a gente finalmente está indo num patamar. A gente nunca achou que isso ia acontecer aqui no Brasil. Até domingo eu estava em casa, eu liguei depois dos contatos, a gente estava passando um lucro de ano na Globo. Então, esse é um sonho realizado. Eu acho que... Estou muito feliz de fazer parte dessa história do MMA aqui. Espero que todos consigam colher os lucros, os louros dessa empreitada, né? Consigam ter mais alunos na academia, a gente tenha mais profissionais, mais academias, mais eventos. E o Brasil continua se mantendo no topo do mundo, com os melhores atletas e com os melhores campeões. E com isso, você acha que a tendência de poder revelar ainda mais atletas assim? Eu acho que com o crescimento do número de participantes na academia, a gente vai perder cada vez menos talentos. Tem muito cara que tem talento, mas o cara nunca treinou, o cara não teve contato com a arte marcial. Então, tem muita gente que é um talento, que tem a propensão para o esporte e não está escondido ainda. Eu acho que a gente vai conseguir descobrir cada vez mais. A gente, com certeza, vai ter um crescimento muito grande no mundo. Se você ganhar do Ridge Frank, será a primeira vez que você vai ganhar duas vezes consecutivas no UFC. O que você acha que mudou tanto para você do Pride para o UFC? São os lutadores, a qualidade, você mais velho, enfim? Eu acho que no UFC não tem essa. No UFC é sempre clássico. Se você for ver os meus oponentes, eu já estreei. Eu estreei contra o Chuck, depois peguei o Jackson, depois eu peguei o Bisping. Ali é só clássico, entendeu? O nível dos atletas é um nível alto. E o cara aqui tem que estar na ponta dos castros para ganhar duas, três, quatro seguidas. Não é fácil, não. Espero poder conseguir saber. Você volta o plano para mais velho? Eu vou ficar mais uma semana no Brasil. Volto o dia 1º. Você vai assistir a luta do ano? Eu vou assistir a luta do ano, sei lá. O que você está esperando? Eu acho que é uma calteia antes do final do 3º round. Vamos dar um recado para o Sonny. Hã? Um recado para o Sonny. Um recado para o Sonny. Um português? Um português. Um português. Não, não. Não, não. O dele antes não vai dar para ele. É só esperar. O dele está guardado. O que você acha dele ter autorizado? Você aceitaria treinar? Você convidaria um mutante, por exemplo, para treinar com você? Claro. Não, não. A academia aberta lá. A gente tem muitos atletas. E quem quiser ir lá, você é sempre bem-vindo. Desculpa. Deixa eu tirar aqui. Hoje é dia da forma. Hoje eu fico um pouquinho de manhã, fico um pouquinho agora. Aí não janto. Aí amanhã eu fico sem comer. Nada de sal, né? Rádio de sal. Quantos quilos ainda faltam? Faltam 4 quilos. Eu vou fazer rápido certo. Eu faço 3 horas de sal. Você não vai ter corrente de agasalho? Não, não. Vou, vou, vou. Vou tirar aqui o sal no assunto. Todo mundo quer. Vou fazer banheiro. Vou fazer sal. Vou fazer tudo. Meu nome é pessoal. É bem macho. Eu só vou desviratar mesmo. Show.